A alegria e a paz de Deus esteja contigo meu irmão, você que está aqui mais uma vez convidado a meditar a palavra de Deus Que vem até nós como luz, como força consoladora e encorajadora no dia a dia da nossa existência Porque o Senhor proclama a sua palavra, não só para nos chamar a conversão, repreender, mas também para nos dar ânimo, coragem, força de perseverar no seu caminho, na sua palavra Sou Dom Pedro, Bispo de Santo André e hoje aqui na TV Mais, nesse dia 12 de março, quinta-feira, nesse período quaresmal Quero proclamar a vocês este Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31 Vamos prestar atenção nesta parábola muito bonita, mas dramática que Jesus nos diz Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico Até os cães iam lamber-lhe as chagas Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado E estando ele nos tormentos do inferno Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Gritou então, pai Abraão, compadece de mim, manda Lázaro que mole em água a ponta de seu dedo Afim de me refrescar a língua, pois sou cromente atormentado nessas chamas Mas nós sabemos que Jesus lhe diz, não tem jeito de ir daqui para lá E ele então pede, manda alguém avisar meus irmãos para não serem ruins como eu Porque vão acabar vindo para cá Jesus diz, lá já tem gente que avisa Se eles não ouvem quem está lá avisando Muito menos vão ouvir quem eu enviar daqui da eternidade para ir para lá E essa parábola encerra assim Então Jesus ensina que não se pode servir a Deus e ao dinheiro E os fariseus, aqueles seus desafetos, riam dele porque para a mentalidade do povo da época de Jesus Ser muito rico era sinal de muita bênção de Deus Mesmo que fosse uma riqueza roubada, fruto de exploração E Jesus diz, não, não é assim E conta essa parábola, esse homem rico que esbanjou sua riqueza Fazendo todos os seus caprichos, esquecendo de partilhar com os irmãos E depois a coisa se virou contra ele O próprio mau uso da riqueza que ele fez Se virou contra ele e ele reconhece Então veja bem a parábola O Lázaro estava ali esperando as migalhas Que os cachorros comiam, mas ele não recebia Porque o rico tratava melhor o cachorro do que o mendigo que estava à porta da sua casa Morto de fome, querendo comida Então há uma justiça de Deus Desse Deus paciente e misericordioso E Jesus diz que precisamos prestar atenção nisto Acreditar na palavra de Deus e mudar o nosso comportamento Jesus não condena o rico, mas o mau uso da riqueza É isso que Jesus condena Você, meu irmão, a partir desta palavra é convidado Nós também, todos nós A partilhar com os irmãos Aquilo que nós temos e podemos partilhar Que o Senhor te abençoe e te guarde Nesse dia em que você meditou a palavra dele E te dê muita paz, saúde e coragem Eu abençoo você em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto